A falta de pessoal não docente nos agrupamentos de escolas do sudeste de Baião tem privado os alunos das atividades de enriquecimento curricular. Um problema que tem revoltado os encarregados de educação. Há tanta gente que precisa trabalhar e gostavam de estar a trabalhar e não haver para por aqui. Acho isso muito esquisito. Alguma coisa se passa para isto acontecer, não é? Acho que havia de haver um bocadinho da escola. A falta de não docente, já vos foi explicado? Ainda não, não. Uns dizem que é da Câmara de Baião, outros dizem que não há pessoal. A autarquia de Baião informou que existe um protocolo na qual está vincado que a Direção Regional de Educação do Norte é responsável pela colocação deste pessoal não docente e explica que se o problema não for resolvido, serão tomadas algumas medidas. Nós estamos disponíveis para colaborar e continuar e encontrarmos as melhores soluções. Se porventura deixarem de assumir isso, naturalmente nós ponderamos denunciar o protocolo que temos feito e portanto o Ministério passa a assumir todas aquelas transferências que passou para nós, nomeadamente com o pessoal não docente, com as atividades de enriquecimento curricular e com a manutenção dos edifícios. Um aviso da autarquia de Baião para que este problema seja resolvido o mais brevemente possível e assim os alunos possam voltar a frequentar as atividades de enriquecimento curricular.